Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui um sistema que eu utilizo, então não é um método que vocês vão encontrar, mas é o resultado daquilo que a gente vem aprendendo, aí a gente vem descobrindo coisas que a gente acaba experimentando com a prática e a gente vê que produz resultados, que eu defino assim como, digamos assim, resultados da nossa experiência, da gente assim que gosta da arte e sempre está pesquisando, estudando, é sempre que pode. Então, o método que eu utilizo para memorizar frases é o seguinte, nós observamos, eu estou aqui com a partitura e tem uma página relativamente difícil, então nós podemos observar aqui que a frase está sempre escrita sobre um acorde ou vários acordes. Então, temos aqui uma progressão de acordes aqui, lá maior, fá, sétima maior, sol maior. Aí temos aqui, mi bemol, sétima maior, fá e sol. Então, há uma frase, várias frases sobre esses acordes, né? Mas tudo acontece de uma forma assim dinâmica, rápida. Então, o primeiro exercício que temos que fazer é solfejar as notas de cada acorde desse. Por quê? Quando nós fazemos o solfejo das notas, dos acordes, das principais notas, que é a primeira, a terça, a sua quinta e a sua sétima, né? Maior ou menor, a terça, depende, né? Se o acorde for maior, a terça vai ser maior, né? Então, se for com sétima maior, vai ser o acorde maior, né? Com a sua sétima maior. Então, se for menor, a terça vai ser menor. Então, o que vamos fazer? Nós vamos praticar o solfejo, né? Eu vou fazer as frases aqui que estão sobre cada acorde, né? Então, lembrando, é uma música, é uma frase de uma música do Christopher Cross, né? Saling. Então, é aquele solinho que tem um arranjo muito bonito, que tem assim quase no final da música. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? A primeira frase está sobre Lá, Lá maior, né? Eu tô usando aqui um tecladinho bem simples aqui, mas a gente pode usar somente a tônica, né? Então, tá aqui, ó. É, esse aqui, ó. Entra primeiro o acorde, ó. Então, essa frase foi sobre todos aqueles acordes que eu falei, né? Só que eu tô usando somente a tônica dos acordes. Então, o acorde de Mi, olha, essa frase é essa, ó. Então, se a frase está sobre o acorde de Lá maior, né, ó. A nota alvo tá sendo a própria nota Mi, a quinta do acorde. Então, quando fazemos o solfejo aqui, ó. Eu tô fazendo aqui na frase, nessa região, é nessa região aqui, ó. Mais aguda. Mas é porque minha voz não alcança aqui, né? Tá, né? E é com arpejo, originalmente, essa frase. Com esse arpejo aqui, ó. Agora Mi bemol, ó. Agora, ó. A próxima frase. Já entrou um acorde de... Tudo acontece de uma forma dinâmica. Entrou o acorde de Si bemol, né? A próxima frase aqui, Dó. Lá bemol, com sétima maior. Si bemol, Fá, Sol e Lá novamente, né? Então. Essas frases são baseadas em arpejo. A próxima frase está aqui, ó. faz bem lento nota alvo a própria nota do atônico um arpejo de sol nessa posição aqui o arpejo a frase agora lá bemol um sétima maior já vai cair em si bemol chegando em sol vamos descer um arpejo de sol descendente o cara vai cair em lá o que a gente tem que fazer observar a questão rítmica treinar isso de uma forma lenta treinar sua mão direita olha essa frase está sob dó maior nós já sabemos a mudança de acorde agora vai para a próxima frase vai começar em lá bemol lá bemol o arpejo de lá bemol primeira terça sua terça maior que é dó lá bemol lá dó sol de novo agora aqui entrou o acorde de si bemol aí um arpejo de si bemol aí um arpejo de si bemol si, ré, fá, si, fá está aqui si, fá, si, fá bemol caiu o acorde de si bemol caiu o acorde de si bemol agora o arpejo de fá aqui está caindo o acorde de sol agora desce o arpejo de sol descendente aí a gente treina a gente pratica se possível a escala de cada acorde para a gente familiarizar com o terreno com a sonoridade de cada nota do acorde então se possível a primeira frase é sobre lá olha a nota do a gente pode usar a síbula foi minha voz está alcançando aqui quando nós fazemos solfejo do arpejo do acorde vai ficar fácil nós identificar as notas alvo que está formando a frase a frase começa a partir da nota mi entra primeiro o acorde agora o acorde fá fá com sétima maior agora vai ficar o acorde sol agora mi bemol com sétima maior si bemol porque é mi bemol então si bemol si vai cair em fá agora agora sol o sol com sétima e nona porque entrou aqui lá a nona sol, fá, sol utilizando só as tônicas então aqui fazendo uma região mais aguda aqui aqui ó aqui ó do e 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 Agora eu vou a outra frase Então pessoal, está aí a dica Procure solfejar com a voz Toque, arpeje o acorde Esse exemplo aqui você vai aplicar em qualquer música Tenta encontrar, faça um acorde Solfeja as notas do acorde Por exemplo, acorde de dó Usa a sílaba, foi Que é interessante Então alcancei aqui, mas procura pesquisar sobre técnica vocal Tem que estar, o nosso aparelho aqui é fonador Garganta e tal, aqui não é minha área Tem que estar relaxado Para a gente conseguir as notas mais agudas Então tem que ter um aquecimento Então é importante o tecladista ter uma noção de canto Então pessoal, está aí as dicas de hoje Até a próxima oportunidade que Deus nos conceder